Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita do vídeo de hoje é um delicioso e prático bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate incrível. E os ingredientes eu estou deixando aqui no início e também na descrição do vídeo para vocês. Mas antes, que tal aproveitar que ainda estamos bem no iniciozinho do vídeo e colaborar com o nosso crescimento? Se inscrevendo no nosso canal caso você ainda não seja um inscrito e ativando o sininho de notificações para ficar por dentro das delícias que pintam por aqui. Vamos iniciar o nosso vídeo descascando e cortando em rodelas as nossas cenouras. Vocês precisarão de cenouras suficientes para encher 4 xícaras de chá. E enquanto eu corto as minhas cenouras, nos ajude a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Basta você deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar os nossos vídeos com todos que você conhece. Galera, aqui eu estou utilizando um copo medidor para medir as minhas xícaras. Mas tenham em mente que se vocês utilizarem a mesma xícara para medir todos os ingredientes da receita, o seu bolo também dará certo. Então vocês não precisam necessariamente ter um copo medidor. Vocês precisam apenas utilizar o mesmo recipiente como copo medidor para todos os itens, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam de me perguntar nos comentários. Será um prazer responder a todos vocês. Depois de cortar e medir as suas cenouras, coloque-as no copo do liquidificador. Em seguida, adicione a elas 1 xícara de chá de óleo, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar e 1 colher de café de essência de baunilha. Quando você terminar de adicionar os ingredientes que eu acabei de narrar no copo do liquidificador, bata-os bem até que a cenoura seja totalmente triturada. Já já eu vou mostrar o resultado para vocês. Você que está assistindo a esse vídeo agora, já segue a nossa página lá no Instagram? Se você não seguir, não sabe o que está perdendo. Corra lá ao final desse vídeo e comece a nos seguir. Temos várias dicas que vocês irão amar. E é assim que deverá ficar a sua cenoura depois de batida no liquidificador em velocidade alta. Agora, no recipiente da sua preferência, coloque 2 xícaras de chá e meia de farinha de trigo, uma pitada de sal e uma colher de sopa de fermento em pó. E aí, o que vocês estão achando dessa receita até agora? Me conte nos comentários. Me contem também quais receitas vocês gostariam de ver aqui no canal. Misture bem e em seguida adicione os ingredientes que batemos no liquidificador. Agora, você deverá mexer bem até incorporar de forma uniforme todos esses ingredientes. E para não correr o risco de empelotar, bata sua massa com um fuê. E não esqueça de colaborar com o nosso crescimento deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Afinal, essas ações não custam nadinha para vocês, mas significam muito para o nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Quando você terminar de misturar todos os ingredientes e a sua massa estiver bem lisinha, transfira ela para uma forma untada e enfarinhada ou untada com o desmoldante que eu já ensinei para vocês. Aqui nos shorts do Youtube e lá no Reels do Instagram. Em seguida, leve o seu bolo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 40 minutos. Após esse tempo, faça o teste do garfo e se o garfo sair limpo, seu bolo estará totalmente assado. Retire-o do forno e deixe-o amornar. Agora, enquanto aguardamos o nosso bolo esfriar, vamos preparar a nossa calda de chocolate. Para isso, na panela da sua preferência, adicione uma caixinha de leite condensado, uma barra de 90 gramas de chocolate meio amargo e leve ao fogo, mexendo sempre até atingir o ponto de brigadeiro. Gente, eu sempre gosto de picar a minha barra de chocolate, pois desta forma, quando eu levo ela ao fogo com os demais ingredientes, ela derrete de forma mais rápida. Tchau, tchau. No momento em que vocês levarem a panela de vocês ao fogo, até formar o seu brigadeiro, vocês devem seguir mexendo constantemente, para não correr o risco do seu brigadeiro queimar no fundo e também para não correr o risco dele empelotar. Quando o seu brigadeiro estiver pronto, retire-o do fogo e adicione o seu brigadeiro. Adicione a ele um copinho de iogurte natural. Ele não precisa ser desnatado não, tá gente? Mas se vocês quiserem ou preferirem, vocês podem sim utilizar o iogurte desnatado. Ou até mesmo o tradicional creme de leite. Mas já já vocês vão ver como fica a textura desse brigadeiro cremoso, utilizando o iogurte natural ao invés do creme de leite. Depois de incorporar o iogurte natural ao seu brigadeiro, ele se tornará um brigadeiro cremoso como este que vocês estão vendo no vídeo. Acomode-o sobre o seu bolo. E com o auxílio de uma colher ou de uma espátula, espalhe bem o seu brigadeiro cremoso para que ele cubra toda a superfície do seu bolo. Feito isso, seu bolo estará pronto para ser servido. Viu como é fácil de fazer tanto esse bolo quanto a cobertura dele? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de reproduzir essa receita. Pois além de ser uma receita facílima de preparar, é uma receita que fica extremamente deliciosa. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. E não esqueçam que eu preciso demais da ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer. Então, se você ainda não for um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma delícia nova por aqui. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e passa a indicar ele para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Conforme eu já falei outras vezes, essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir de forma significativa com o nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus! Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!